Ir ao dicionário para entender o que significa a palavra dilema pode ser tão frustrante quanto significativo. Na essência, o dilema é um raciocínio que parte de traditórias e mutuamente excludentes, mas que paradoxalmente terminam por fundamentar uma mesma conclusão. Confuso, né? Vixe! Se for prosseguir na explicação, pode ficar pior ainda. Vou tentar simplificar. Dilema parece ser uma daquelas situações em que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É o que estamos vivenciando em vários momentos. Ouro no olho, hoje ninguém sabe dizer com a certeza que seria ideal se podemos ou não, por exemplo, voltar a ter aulas presenciais nas escolas e faculdades. A aflição dos pais educadores e responsáveis é um dilema para ninguém botar defeito. É a famosa sinuca de bico. Se no dilema a conclusão C deriva de A e B, hoje só a resposta certa seria V. V de que? De vacina. Isso seria a solução para tudo.